Lá para a terra média, passar o cerão nos Orcs, porque eles já me deram trabalho hoje, então, ontem no finalzinho, eu tomei a peia de um Orc lá que eu não gostei, fiquei muito chateado comigo também, estou bem mole para ele, que ele não era para eu ter tido trabalho com ele. O que tem aqui na WP Play, conta WP verificada, tá, e daí, se eu entrar aqui eles me dão alguma coisa, aí eu aceito, eu aceito, eu tenho que ganhar alguma recompensa, né, ótimo, no final não tem nada, bora. De raios já ainda tinha, tá, ele subiu quase metade dos degraus de Puebs. Onde ele vai subir, correndo? E se tornar um guardião de Godran? Ou um sapateiro? Ou um músico? Sim, ele vai proteger Godran, com uma flauta. Para quem assistiu o vídeo de ontem Que ainda vai entrar no YouTube Ontem no finalzinho eu tomei a pedra De um cara que eu dei um mole Para ele, ele deve estar aqui no mapa Não, ele está longe Paca de onde eu to Espera ai Eu nasci aqui e não nasci aqui Já que eu estava aqui Ih, sei não Recompensa de dinheirinho Olha, tem três recompensas nesse espaço Ah, legal Eu tenho que matar rato E ainda tenho que caçar a paradinha azul E o leite azul Leite azul é de Eu vou fazer isso aqui Vamos lá E o que é isso? Que é isso? Eu não sei Vão fazer isso aqui Ah, agora eu vou fazer isso aqui Eu não sei O que é isso? Não sei Eu não sei O que é isso? Não sei Eu não sei Tomara que essa esfera fique distraída com os corpos do chileiro. Tomara que essa esfera fique distraída com os corpos do chileiro. Tomara que essa esfera fique distraída com os corpos do chileiro. Tomara que essa esfera fique distraída com os corpos do chileiro. E aí? Tomara que essa esfera fique distraída. Eu estou procurando o malo amarelo e azul, cogumelo azul e florzinha amarela. Não acha que nem fosse nada? Tu também viu ele. Do que deu pra eu ver, não parecia lá uma ameaça. Você ouviu aquilo? É coisa da minha cabeça. Não acha que você está ficando distraída com os corpos do chileiro? Tudo errado. Nós carregamos o barril para aqui, então ele vai nos levar os mesmos barrios todos de volta para lá. Que temos barril, afinal? Objetivo, Marte 3U com aniquilação aérea, what the fuck is aniquilação aérea? Ah, meu Deus. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ainda dava pra ver o medo nos olhos dele. Pera. Sinto o cheiro. Coisa da minha cabeça. Ah, vai. Meus últimos suspiros. Tô cheirando coisa. Olhem o Uruk toda hora. Quer me derrubar do grope de algum... All wrong. Tô ouvindo coisa. Que seja. Fica de guarda. Apenas o vento, acho. Tu tá sempre no arrepio. Caraca. Pegou um Uruk mentindo? Me conta. Min mata ele por ser traidor. Barong. Eu não gosto do som disso. Seis. Tô... O que é essa? Apenas o vento. Estitaram. Duranas. O que é isso? 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 Vi aquela coisa nojenta se arrastando nas sombras outra vez, noite passada. O que tu acha que ele quer? Tá atrás de comida. Se pego ele tentando levar a carne que nós conseguiu, corta as mãos fora! O que é isso? Acho que tá ouvindo coisa! Já foi! Tudo errado. Não, não, não. Não! 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 Caraca, tem um monte deles! Parece que andar batando ouro! Não! 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 Com tanto problema por essas bandas, nós podíamos ter mais dinheiro nas fileiras. Houve uns coates que o chefe ia mandar uma centena de desertos pra aqui. Eles vai mandar nós correr atrás daquele monstrinho outra vez? Tô sentindo. Na última que nós saímos, a gente fomos caçados por um bando de Karagor. Bestas danadas de rápida! Nem me lixam. Eu bem só tenho que ser mais rápido que tu pra escapar delas. Esse Uruk foi morto. Sério, esse aqui também. Aqui embaixo de mim, mané. Porra, os caras não vêm, cacete. E aí? E aí? Um caçador que é bom de lança, mete troca em qualquer presa que chegue muito perto. Tem uma coisa no ar que cheira mal, Macris. Maldito! Achei que estava do papo aquele bichinho esgraçado que estava por aí, mas May escapou de novo. Maldito! Ei, ouvi dizer... Isso! 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 Parem de brigar! Temos que matar tudo que é homem e elfo por aqui. Pra quando o mestre voltar? Aquele velho não me deu o devido valor. Mas um monte de sangue, tripas que ele virou, discorda-te. Porém, não. Isso! Tomei Mudy, né? Existiu, ajudando a tomar trás. Tomei Mudy. Quebra-te! Tomei Mudy. Não, Caragor! Não, Caragor! Não, Caragor! Não, Caragor! Caragor! Alrog. O que foi isso? Não, Caragor! Caragor! Você é seu nosso, mas eu também! Isso, me encaram! Mostra tuas presas, Karamur! O que matou ele? Que perda de tempo pelo que não tem nada! Vi aquela criatura cinza e esguia de novo! Toquei uma pedra nele, mas o nojento escapou! É tão frio, é muito úmido, tá muito escuro! Do que é que tu tá reclamando? Ele nem tá se fechando. É que os escravos andam sempre chorando enquanto não tão implorando... O que é que tu tá reclamando? Ele tá certo! Reclamação te pode parecer frana! Tudo errado! Vamos ver? Se eu consigo? Pode ser morto instantaneamente por um modo furtivo! O que é que tu tá reclamando? Olha, não diz que eu tô doido, mas eu ouvi barulho estranho de novo! A gente ouviu também... Abavorou os escravos e os jovens... Não pode ter alguma coisa lá fora... Essa esporna não será reclamando. Me escute, esse frio não é natural. Os Horax pediram ao Senhor do Escuro para nos torturar com isso. Isso é pura idiotice. Não há um Senhor do Escuro. Só nas meias febrinhas deles. Não, é sério. Se o frio espreitando... Moose Glob. Fala a pele, mano. Não tem informação sobre ele não. Está sinistro para o meu lado. Quem está aí? Fala comigo. Diz um oi aí para mim. Põe aí no chat. Oi, mané. Tars. Será que vão deixar a gente em paz se acabarmos nossas tarefas mais simples? Que vai esse barulho? Acho que não. Vão apenas nos mandar fazer outra coisa? Ou nos matar por diversão? Este oro foi cortado. Não tem coisa melhor que minha vida. Se solteio desfairo de olho deles. Tem um matador aí. Acho que alguém se mexeu. Tu corre... Tá? Mão a tensa. Tem conservador. Mão... Um 50 de mil meine tierra. Antes de não chegaram com ele Esses escravos bem que correm rápido, mas por pouco tempo. O cozinheiro anda servindo só sopa de aranha por quê? Ouvi que mandaram ele racionar carne de escravo. Ele é vulnerável a fogo. Quando ele voltar é horrível. Fala, Brunão. Fala, Brunão. Dá uma olhada naquele bicho esquisito. Aquele lá que tava rodando, espionando nós. Primeiro achei que era aquele glome do mordeão. Muito pequeno. É uma outra coisa que precisa de morrer e que me dá arrepio. Bora, chefe. Volta pra cá, chefe. Isso, desce aí. Gostava porcaria. Nem mereceu morrer. Algum de vocês aí viu, chefe? Deve que tá aí cavando promoção. Ele merece depois de tanto que lutou. Me empreste a sua manta. Morrerei essa noite se não conseguir me aquecer. É claro. Se me der um pouco do pão que anda guardando... Morde. Você não é do tipo caridoso, não é? O cara passa, aí vira em cima. Na hora que eu vou dar o teco. Na hora que eu tô armando pra dar o teco nele, ele dá a volta, cara. Ele é muito esperto. Ele não passa perto do fogo. De sorte. Tô preso a outro bando de pele-rosas preguiçosos. Hoje ia ser muito mais fácil com mais Krog. Krog? Tu quer mais Krog? Mas não fez nada pra merecer. Seu Joaquimundo! Ele não dá mole, cara. Ele não passa perto. Se ele chegar perto da fogueira que tá ali no meio da tela... Onde estão aqueles três caras lá... Eu tato... Eu tato... Eu tato a... A... A flecha lá. Ele vem até aqui, ele olha... Não precisa ter medo dos espectros. É o senhor do escuro tec... no nosso... em combate. Vocês vão ver. Maldito! Achei que tava do papo aquele bicho desgraçado que andava por aí. Mas bem, escapou de novo. Ele vai no... Ele vai no... ele vai cravado no raio. Eu espero que isso não chame muita atenção. Eu sou muito pele rosa maldito. Me lembro até Fort Morn. É tão ruim. Tentando ver... ...e... 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 Pode ter sido os caras. Fica certo, que é melhor. Eles dizem que o puxão é maldito. Se é mágico de espectro, melhor nós ficarmos fortes e espertos. A patrulha achou pegadas lá atrás dos matos, mas nada daquela criaturinha... Ah, merda, vacilei. Eu não me livro dessa maldita tosse. Eu não vou sequentar. Vai acabar com a situação de fogo. Nós vamos receber ordem de marcha logo. E pra ir até um outro poço, que o cozinheiro dele seja melhor que o peixe. O nosso é um lixo. Tudo tem gosto de escravo. Dá slay de novo. A ideia é essa, Brunal. Mas porra, tem hora que não dá, tu tem que fazer um toca-zaralho, entendeu? O que é aquilo ali? Ah, um artefato. Tem cheio de coisa aqui dentro. O chefe abre aquela boca dele e nós tudo para pra escutar. Por isso que eles todos tinham medo. Masia, e eles não vão seguir. Os arcanos estão fazendo treino hoje. Sobe na casa, cabeção. Por que esse ferme tem que pular tanto assim na gente? O que é isso? Eu vou te ensinar a ficar quieto. 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 Pálidos reflexos da luz de duas árvores e lembranças de um reino perdido. Eu vou te ensinar a ficar quieto. 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 Ele matou nunca-morto! Ele tá lá! Nunca-me! Caraca, maluco! Você é meu! Aí não tem nada! Morre! Pra morrer na nossa morte! Que foi esse barulho? Que foi esse barulho? Que foi esse barulho? Que foi esse barulho? Deixa ele sair, Raquel! Que foi esse barulho? Ah, é você? Julião, você que é especialista aqui nessa área! Espera aí que eu vou... Você parou esse jogo? O que é que eu vou fazer? Tem muita gente. Quando será isso? Não sei dizer. Com certeza nas próximas três noites. Eu não gosto do som disso. Maldade. Tem que ter sido isso. Olha se era alguma coisa. Melhor ficar mesmo longe. Eu sempre tenho que dar uma jogada aqui sinistra. Agora eu viro e mexo e acabo morrendo. Porque eles acabam vindo mais de um. Não sei porque os pele mole odeiam as coisas por aqui. Tem que ser ruim. O ruim é que te faz ficar forte. Não, eu sei. Já tomei altas pisas aqui. Teve uns que eu morri de bobeira. Morri em combate. Parece que a gente não tem uma boa... Se eu não lutar logo, vou ficar atacando ninhos de mosca só pela sua ação. Os caras são muito chatos. Deixa eu fazer uma coisa. Espera aí. Deixa eu te chamar no co-streaming. Eu te mandei um convite. Vamos ver o que ele vai dizer aí. Então o Bruno... E... A patrulha achou pegadas lá atrás dos matos. Mas nada daquela criaturinha cabulosa que anda se escondendo por aí. Ah, bem caro. Bem caro. Bem caro. Bem caro. A gente voou pra ele da última luta. Tô já mordido pra próxima. Hahahaha. Tch... Ahahahahaha. B��é. Bá, moleça dos perigores. Tch. Dó. Tch. T.A.R.S. Deixa eu incluir meu áudio também, peraí. Meu áudio... Traidor imundo! É daí aquela pança enorme! Tá vendo as duas telas, Bruna? Então, onde está o verme Tarian? Achei que estava aqui! Marreu! Marreu! Ah, mas abriram duas telas, né? A gente está dizendo que a de baixo não abriu. A gente vai ter que achar briga em outro lugar! Caraca! Basta a TV aí, filho! É cara, estou escutando o jogo todo! Caraca! Relaxa, tranquilo! Só que fez mal barulhão! Pô, sacanagem isso! Vou estar com o pininho agora! Vou estar com o pininho agora! Certo! Vamos ver quem mandou ver mais no filme! Ah, legal! Beleza! Quer dizer que então... Falei que estava funcionando aquele streaming? A gente devia ter um anel! A gente devia ter um anel! Para tornar a nós em vivo! A gente devia ter um anel! A gente devia ter um anel! Então... Tem um cara ali! Não sei a fraqueza, não tenho informação dele! E tem o outro! Taurus E o problema dele é fogo! Só que o que tem fogo é não está perto de nada de fogo! Vai na raça? Não, mas tem que... Tô dentro da fortaleza Quer melhorar tua caçada? Vai correr atrás de um bando de cara agora Rastrear eles Soltei um cara agora pra fazer um inferno na parada Ganhou uma conquista Rastre-se pro cara agora Olha pra cima quando faz a ronda Só pra não ter um nunca-horto pulando em cima de surpresa Boa Poxa Peguei o cara agora, mas o cara agora não veio Faça assim, rápido Tomara que tenha ido embora Humano nojento Targ nojento você é Eu te mato, mas você não fica morto Tu AAAAAA TAR 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 Não pode ficar mais ruim, mano. O cara está morrendo. Só o cara agora. Ah! Porra! Ah! Não, não, não! Não, não! Ah! Sério? É... É questão de conexão. Porra, eu desci, me escondi no mato. Tinha um monte de orc do lado do Karagor, ele veio lá da PQP me matar. Quem é você, Espectro? E o que quer de mim? Se tem um nome, não me lembro mais dele. Uma negra me invocou em meio ao vazio e aqui estou. Não, mas não foi o chefe não, cara. Não foi o chefe, foi o Karagor. Mas assim, eu mergulhei e pulei dentro do mato, estava quieto. Só que tinha um monte de orc do lado dele, por que ele não atacou os orcs, pô? Vem atrás de mim. Preconceito? Quer? Ah, tá. Vou dizer uma coisa para você, hein. Vou tocar os aralhos agora aqui também, tá. Olha lá, vem outro. Ah não, aqui ele está preso. O que é isso de nós ir embora de outubro? Pede! É a primeira vez que estou ouvindo isso. E tu, já ouviu esses boatos? Tu não é boato nada. No que os escravos terminais... Não é escravo! Acho que eu bem se mexeu. Tô ouvindo coisa! Volta ao trabalho e para de conversa! Tem alguém rondando? Lenda do arco, cria a lenda do arco, azikar. Recompensa 200 conto. O que vai ter que fazer aqui? Mate. Com flechas a queimar roupa. Ah, legal. Olha! Mataram alguém! Ah, queimar roupa tem que ser mais pertinho. É. Caraca! Eu acabo contigo! Mataram o cara na feitada aqui na roupa. E lá se foi? Cinco? Nossa, foi mole mesmo. E aí, maluco! Tô aqui não, tô atrás de você. Espera aí, vem cá. Não deve resistir. Preciso que você sabe quem é esse cara. Ah, esse é o trava-queixo. Olha que bom, tu é feio, nego. Seu parceiro fazendo cheio? Tremendo. Tremeu? Ó. Não! Ele que perca sua mente! Ó. Não me patoca pelas costas. Eu adoro quando isso acontece. Tu dá o golpe. E aí o cara não sai. Pega ele mesmo. Pega ele mesmo. Não. O cara não sabe nada, maluco. Brincadeira. Pô, não tem informação de nada pra nada. Oh, cambada de inútil. Oh, ele achou o Matinho Amarelo. Porra, tá procurando Matinho Amarelo há um tempão aqui. O Matinho Amarelo é o Filho de Glob, mais durão que eu... Vem brigar! Eu vou. Ah, você vai morrer. Eu vou te drenar. E vou te interrogar. Permita-me agora! Olha, achei o Cagumelo Azul. Ah, assim é fácil, pô. Ah, o cara... Ah, um escravo que sabe das paradas, ó. Ah, é. Peguei o Esfalapeli. Ele morre pra ir pra furtiva. Ele... E tem medo de Caragor. Ah, pô. Eu soltei o Caragor do lado daquele cara. E foi onde o Caragor não veio. É isso aqui eu não posso fazer agora, que ainda tá bloqueado. Quero amar... Cogumelo do Sol não, para com isso! Cogumelo do Sol, rapaz, doido! Não, o Cogumelo do Sol é aquele que um japonês vendia na TV. O Cogumelo do Sol Cogumelo do Sol Ele estava na frente da fogueira A flecha pegou no chão A flecha pegou no chão A flecha pegou Pega a flecha A flecha está cheia Deixa eu ver se eu Melhor a habilidade Alguma coisa aqui Três pontos de habilidade Mas nada para abrir Tem Din Din Ah, tem mais flechinha Pô, de 170 não Vou botar mais life, né? Como diz o manual Do jogador de joguinho Quanto mais vida tu tiver É mais tempo tu ficar vivo Vamos lá fora de novo Tem mais gente lá onde eu matei os cara Rapaz, mas tem muito orc nesse jogo Rapaz Essas porra nasce igual Essas porra nasce igual a japonês em filme de guerra Como dizia minha avó Sai do chão Eu tenho que andar pra trás Ouvi um chefe conversando Ouvi um chefe conversando Tá sempre ouvindo coisas Nós tenho matador rastejando aí Ah, tu quer saber? Não Já foi Dois Obrigado, guardião Com as regras O que você fez, né? Loco fugiu Entrei aqui, passando o Seraw Que não é alucinado Apenas armar a minha mão! Claro que o nosso a mesma sempre é melhor! Ah tá! Tem informação no chão! Um cara morto! Não! 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 Ah! Achei o Fanático! O Fanático morre por eliminação furtiva! É só dar o bote nele! Nada! O que mais precisa? Há um assassino por aí! Quem mais viu o escasso? Agora é nossa chance! Vaza, maluco! Vaza que eu já limperei a parada! A patrulha achou pegadas lá atrás do mar, Mas nada daquela criaturinha cabulosa que anda se escondendo por ali! Pega esse escravo! Merda agora! Já vi ele! Morte! Fica longe! Não é fiel de lá! É des... Como é que é? Desajeitado! Vulnerável para a fera e tem medo de mosca! Só que ele se regenera! Só que ele se regenera! Achei! Olha o maluco! O mar foi! O pele rosa já foi pastel! Tô sabendo que vê mais guerreiros se juntar a gente! Boa! É tudo o que nós precisa! Mais vermes pra roubar o grog! Um intruso! Um intruso! Vai virar banquete! Vá! Não! Deixe-me! Não! Não! É vacuolaço! É vacuolaço! Eu acabei de matar um cara ali naquela rua. Aí aparece outro. O capitão mandou nós fazermos mais treino com água. Como assim? 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 Eu vou te dar uma coisa para você. Eu vou te dar uma coisa para você. Eu vou te dar uma coisa para você. Seu combo chegar a 30, se eu conseguisse levar um combo a 30 É aqui que ele ta meio caidinho Vamos ajudar Você cumpriu uma luta O cara tem um galera aqui O que é que tu acha desse chefe novo? Ainda não ouvi direito, mas tá parecendo mais duro que o antigo. É um rosto muito macho. Hum. Eu tô tomando agora. Abra uma quarta dele. Eu te peguei. O arreio! Fica parado! Fica atrás dele! É maneiro, pô. Querendo morrer? Não, vem cá. Fala aí, que eu tô com a galera. O que eu tô com a galera? O que é isso? Fala sério, cara, parece um passando fome feio pra caraca, maluco, coitado, tá com uma pingininha aqui. Então, peraí, nós vai receber ordem pra juntar você, perto daqui. Uruk morto. 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 Olha a mão dele. Eu poderia tirar a vida do cara, né? Lá embaixo. É. É nós dois. Pode. Ah, é só recuperar o flash agora, por enquanto. O medroso fugiu. O que pensa, galera? É. 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 Um espiga amarelo e o azul. Um espiga amarelo e um cogumelo azul. É. 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 É isso aí, cara. É isso aí, cara. Não, o bicho subiu na torre, mano. Eu pensei que, eu pensei que ele ia escalar a torre, saca, dar um pulo, parar no meio, depois subir e tal, não, ele, pum, do chão até o alto. Caraca, o bicho é sinistro. Tá, já sei, tem um monte de gente que eu preciso salvar. Objetivo, ó, voltei pra aquela mesma missão. Mate Ulrichs com a nucleação aérea. Bom, agora eu já sei como é que é, o cara agora sumiu. Arqueiro, Berserker, eles fazem o serviço, mas quem faz tudo de verdade são os guerreiros. Vai, cabeção, sai daí. É só um monte de pedra velha e esquisita. Isso, vira pro outro lado, eu quero descer atrás de você. Não era bem isso que eu queria fazer, não, mas... Cara, eu tô embaixo do cara na torre, o burro não me vê. Não quero nunca mais ter que ir pro posto de Utoon. Nem eu, tem muitos pra você no transportado por lá. Cara, eu tô embaixo do cara na torre, o burro não me vê. Sem chance de ter tortura que dure muito só com dois dias ou menos. Tem isso? Tem isso? Porra, teve... Escutar a história. Pulei um. Quer dizer, eu não pulei, na verdade. Tá muito escuro. Na verdade, eu tava jogando. Tem alguém espreitando aí? Vai, meu pai. Desce, maluco. Desce daí. Desce daí, Juca. Seja o que for, nem teve coragem de me encarar. Tu tá sempre no arrepio. É, Juca, tu vai morrer. Bem no meio do crânio. Tu e teu esparto aqui, ó. Boa, valeu, Bruno. Tá indo? Até mais. Tô pronto pra começar a matar. Cuidado com o que tu deseja. Vai levar antes mesmo o que tu pensa. É, daquele homem sujo. Ele tá por perto, se aprontando para nós. Taurus. O observador. O observador. Esse morre por fogo. Tem muito pele rosa maldita. Vendendo até forte morte É tão ruim, hein? Tem tanto deles que nem vai fazer falta Se tu tá mesmo a fim de torturar um bocado Pode ser Mas cansa me errar com eles todo E dá sempre de olho pra não darem problema Lúdico Ah Medo de moscas O que acontece se eu soltar a mosca com quem tem medo de moscas? Aquele lá é o que? Beleza Só isso Escravizar é o que? Lúdico Para pra escutar Por isso que eles todos tinham medo do que ele fazia se eles não conseguissem Mas escravizar é uma coisa que eu ainda não faço Mas escravizar é uma coisa que eu ainda não faço A desgraça Pula aí verme Não é eu que eu tô tentando Só que aí as missões estão aqui ó Tô aqui tentando salvar uns escravos Pede piedade Pede É eu sei Ouvi que se tu come a cosma cinza que tem na cabeça dos escravos fica mais feroz da batata Porra Tem uns malucos ali Mas são três Uh rapaz tem mais gente aqui ó Se eu tô pra porradaria com esses caras eu vou me arrasar O que é isso? Fica sempre apriado no pedido Sempre tem surpresa boa Tu nunca sabe se vai esbarrar nos bulls ou até nos crãos Eu gosto como é só virar a arma e posso fazer o hominagem Não Não Legal o arqueiro é fraquinho Que Que Será que ela fugiu? Difícil dizer Mas eu não perderia a esperança É problema Minha Me Veja Engenho Ei Conta aí outra vez Que Eu não vou te dar essa satisfação Se tu matou ele como que ontem mesmo ele matou um monte dos ossos Porque levantaste-o No comando Tu mata ele volta de novo Tu vai vir e voltar pra pegar nós tudo. Isso aí, vamos tocar uns aralhos. Soltei um cachorro lá, o cachorro vai tocar uns aralhos lá. O maluquinho tá olhando pro cachorro. Só dá flechada. Eu acho legal isso. O cara aparece lá. Os caras não fazem nada, né? Os caras envolvem. Fica só olhando. Eu apareço nos toques de alarme e chamo a patrulha de tudo quanto é tanto. Bicho, mata o cara, bicho. É pra isso que eu tiro nada. Tô esperando o cara matar ele agora. Mata. Mata o cara agora. Tá vendo o inferno. Mata um. Mata esse. Põe. 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 Eu tenho uma caixa contra a porta. Mata o cara caixa, olha. Só que ele me mata um cachorro. Morreu burrão. Já vai ele atrás dos caras Já passou o outro Por que você sempre tem que retrucar com os orques? É por isso que você apanha Por que sou um homem livre e eles não podem retirar isso? Dá para os olhos, estamos longe de fugir Ei, pele mole, meu idiota, não tens a gracinha O que foi? Eu estava atacando o furtivo No X É para matar vários brutalizando Força de verdade não é só ser ponta e espada na mão É olhar no olho e fingir bem no peito da cara Esquisito Fica ainda mais assustado de noite Onde estavam os Tarques quando o mão negra atacou o portão? Estavam se encolhendo de medo, é claro Eu nunca quero que trabalhe O que foi aquilo? Eu acho que nem eu Esquece que ele está transmitindo Em vez de quando eu olhar para o Kinect e falar Oi, Kinect Ele se esquece o capitão Ele se aporria demais Eu estou sem flecha Drenha 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 com a pochinha de flecha Drenha com a pochinha de flecha bem é isso aí o objetivo secundário concluído a patrulha achou pegadas lá atrás dos matos transformar isso aqui no inferno criaturinha cabulosa que anda se escondendo por aí criaturinha cabulosa sabe que é uma criaturinha cabulosa que lhe fala oi iniciais Esse olho é que foi acordado. Ele está lá! Olha ele! T.O.R.S. Ele é burro assim, lembra o que está fazendo com isso? Acho que tem alguma coisa. Só na minha cabeça, acho. É só um monte de pedra velha e esquisita. Nem sei o que é o furo que tem tanto medo. Esse furo... O que é que eu vou fazer? Não é? Não é? Não! É. A água que os orques juntaram pra gente tá cheia de lama e ratos mortos. O quê? Tanto faz. Vamos morrer bebendo disso ou não? É verdade. Mas o que mais temos pra beber? É verdade. Eu? Eu tô aqui na missão, grande pra cacete. Cheio de inimigo, tentando salvar os caras aqui. Tem muita gente aqui. Nada, nada. Tô aqui no meu carro. Tô deixando atenção aqui nas paradas que tem que fazer. Pra todo mundo? Não sei o que era. Nem tem que ter sido nada. Olha se era alguma coisa. Melhor ficar mesmo longe. Espera aí, cadê o mole aqui? Moose Glob. I'm you. I'm here. I'm here. I'm down. I'm down. Não foi esse quem forcaram e virou comida de queimente? Como que chegou no rosa? Homem sujo. O que? Já vi o guardião. Vamos matar ele. Não. Oh droga. Alguma coisa que deixou, deve aceder o final. Lace o fã dele. Acende o fogo do... Morreu. Guardião. Você sempre volta, né? Bruxaria nojenta. Isso não é justo. É, um é bater. Para trás, seu verme. Prove meu vida a todos. Outra vez, seu estúpido. Alguém aceita o fã se fazer isso o dia todo. Tarde demais, guardião. A gente vai te fazer em pedaços. Tem um exército vivo atrás de você. Vão se ver. Criança da sua vida! Vão se ver! Vão se ver! Que ici? Criança da sua vida. Tá tudo bem, galera. Criança da sua vida. Vão se ver. Criança da sua vida. Criança da sua vida. Vão se ver! Epa, para lá. A gente vai espalhar você, guardião. Não te mexe aí. Tem um exército vivo atrás de você. Vai, me proteja agora. Tu fica aí. Agora eu vou meter o pé. Deu merda. Vai velho, me sobe. Não, falhou a missão não. Deu merda, tem muita gente. Tem uns 30 ali para me matar. Eu vou meter o pé, vou fugir. Não, mano, nunca morto, morre. É, mas eu não quero morrer para esse otário. Porque já é a terceira ou quarta vez. Aqui você não pode contra mim. Aqui eu já limpei. Já estou com vida cheia. Só preciso agora arranjar a flecheta. Odeio que o chefe recule o grog quando pensa que a gente não for... Preciso arranjar um otário dando mole aqui para me catar. Tirar umas flechinhas dele. Vem cá, amiguinhos. Vem cá. Não ligam para o que era. Vem cá, que é melhor. Está aqui. Vem cá, amiguinhos. Vem cá, amiguinhos. Não vou! Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. O que? Achou onde eu morri? Achei uns barris e achei que a gente ia beber um droga, mas aqueles malditos estavam vazios Eu só não entendo uma coisa, eu passei o Serol em um monte de gente nessa fase, e tá ali mais gente Quando a porta chora fácil, e os de casa deixa eles fracos Tem morte que se vim lá, pelo menos nunca vim achar Exato, melhor lugar pra virar, se tudo o que tu quer é fazer a pele roda com um freio e um grato Não tem ninguém ao conto Teve uma morte bem aqui Não dá-se salve Vai lá olhar, o cara morreu Ninguém se liga pro cara, o cara morreu, ninguém vai dar atenção Ah, ele foi Pela docentésima vez, o cara vai olhar na fogueira Olha só eles Se espalhou tanto, se eles nem podiam com a gente Eu não gosto do soltismo Na próxima batalha, vou sangrar tanto de mim Que a gente vai ter droga até cair Eu consigo beber droga e a beça Pode começar logo a treinar A espelha é a batalha A espelha é a batalha A espelha é um batalha O seu fracote patético O seu fracote patético O que que é? O que é? Bola ou já? Já Já Não esmigam o nome dele não? O que é? O que é? Fica de gracinha com esse Capitão. Essa criaturinha de quem você está? Moose Glob. Acha mortal uma queda tão grande? Não foi tão mortal quanto o cara que me achou quando cheguei no chão. O cara morre para a eliminação furtiva? Ah, baby. Isso aí foi por trás. Ele paradão no meio do mato olhando para o Narda lá de bobeirão. Ah, passei. Eu lembro que eu gasto muita flecha. O cara morre para o Narda lá de bobeirão. Aumenta o dano da flecha com o tempo. Porque, putz, ela é muito fraca. Às vezes, se eu estou de longe, se eu não acerto a cabeça, eu tenho que acertar três flechadas no cara. Eu tenho um escravo para um cara agora, e o feitor ficou fulo. Por que? Acho que é até divertido. Eu não tenho medo de Cargoa. O próximo que vier eu vou montar. O que foi? Hoje eu tava vendo, eu tô com 16 personagens já... Um muro que forte não precisa de mim. 16 personagens, a nível 20. Idiota! Muito lento! Você é um inútil! Vamos, gente. Dois, três, quatro, cinco, seis... Se afastem! Eu conheço esse! Não vou ficar aqui pra isso! Fica pra próxima! Vai fugir? Vai fugir? Meu caralho! Nyaaah! Olha ali! Fugir é o cacete que tu vai fugir! Sua morte é o preço por aqueles que escraviçou. Não vou ficar ali. Estou ali. Estou ali. Estou ali. Tão ali. Tive essa função. Não vou começar essa função. Você não pode ficar aqui. Eu, meu matinho. Disseram que se tu prestar atenção de noite, dá pra ouvir o som de Mordor. Tomem. Eu pensei que eles eram uma raça de guerreiros valentes. Um bando de covarde, tinha uns 5, brutalizei um, 3 vazaram. Os caras metem o pé, não estou nem a ir para os parceiros. O que foi esse barulho? Alguma coisa se mexeu para lá. A gente acha outra coisa que matar. Não esqueça. Pague ter sido os raros. Se voltar, a gente vai e mata. É isso aí. Agora parou de ser corajoso, não é? Segurem ele. Tire as mãos sujas de cima de mim. É simples, viu? Faça com os outros mais rápido e cruel do que eles fariam com você. Pelo menos você tentou. Da próxima, se esforce mais. Isso vai doer bastante. Mas você vai aprender quem manda. Não! Não o queima carne! Tudo menos o queima carne! Perro de marcar, coisa de escravo. Esses Urups têm um conceito distorcido de justiça. Isto não é justiça. É apenas a constante execração dos fracos em favor dos fortes. Frente do chão! Frente do chão! Respira-te! Pele mais! Mentira! Frente do chão! Gostei! Frente do chão! Não ganha três! Frente do chão! Muita! Quebra os braços! Chega tudo junto! Quebra os braços! Quebra os braços! Chega tudo junto! Quebra os braços! Não! 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 A imagem está se tornando clara. Mostra o que ocorreu e o que poderá vir a ser se tivermos sucesso. Beleza! Não! Uma vez. O que seja, fica de volta! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Sangue e dor! Vem cá! Vem cá! A gente vai ter ação no final! Tudo junto! Vem cá! Fica bem aí! Em cima! Tu não vai escapar! Tu não é meu! A gente vai enfatear o meu! Vem cá! 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 Puxa! Vem cá! Vem cá! Não precisa de reforço! Acende esse fogo! Acende o farol! Fica bem quieto aí! Vamos aos outros! Você! Você estragou a minha linda cara! Sabia que ia acontecer? Agora vou estragar seu cadáver! Tu tá de sacada! Tchau! 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 Bora, Tops. Vai, tenta isso de novo. Encrenca demais pra mim. Da próxima vez você vai ver. Não vai fugir não, diabo. Vem cá. Este é o seu fim. O que será que matou missa? Olha, é o Tark. Não vai fugir não, não vai fugir não, não vai fugir não. 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 Eles vão mandar nós correr atrás daquele monstrinho outra vez. Não vai fugir não, não vai fugir não. Não vai fugir não, não vai fugir não, não vai fugir não. Não vai fugir não, não vai fugir não. Ei, você aí. Vem aqui! Vem aqui! Realmente veio salvar todos nós? Não desista! Tem que matar dois ratos. Olha pra cima quando faz a ronda, só pra não ter um nunca morto pulando em cima de surpresa. É só um monte de verda, né? Já viu o guardião? Atacar! Nem sei o que é o futuro que tem tanto medo. Somos só tu e eu! Pera! Viu aquela coisa? Devo ter espantado o Tark pra longe. Na próxima, se eu vejo ele, morreu. Passe! E me traga de volta, vivo! Já tenho uma espalha surpresa. Ugrom. Caraca, não pode aparecer chefe nisso? Um caçador que é bom de lança, mete bronca em qualquer presa que chegue muito perto. Aposto que temos pele mole por perto. Chega. E uma coisa a mais. Tu não pareja um Tark! Fecha essa tua matrata em torneio de coelhamento! Avisão, meus filhos, sua filha ameaçam atrás com o Tark. Hora da galera, a gente não tem Xancar jeans não ceux- Indeed lhe acessóis raissores, não temquaquidos wearadas. Sim então por suave, só os seus filhos de Cambíaco. Se você quiser tirar o rabo-mota, vira e pegar ele mesmo. Pegar um lugar desse não vai ser moleza. Ouro que tá muito forte por aqui. Algum de vocês pegou aquele fedor passando no acampamento. Isso, não está certo. Tem coisa errada aí. Olha, bós, mataram alguém! A única comida que segurou é aquele crin-short de peixe podre. Faz tempo, se não vejo, gente. Se desconto longe. Mas deixou de volta pras pedras. O que vai falar? Perca sua mente! Perca sua mente! Sabe, quase que eu pegava fogo outro dia! Acho que nem tinha coisa nenhuma! Teve uma morte bem aqui! Acho que alguém se mexeu! Não acredito que eu perdi a missão! Não, não vou fazer de novo não! Desculpa ai, agora não! Espera, eu vi uma coisa! Com certeza era só rápido! E eu com essa lâmina! Pega no chão! Pega no chão! Liberdade! Tem muito de paz aqui! Não te mexe! Tem muito de paz aqui! Não te mexe! Ué, não ele se mexeu! Sembil, eu dei vale! Tenta aqui fora! Deve ter se mandado. Então, onde está o verme Tar-Yang? Achei que estava aqui. Talvez esteja, talvez não esteja. E daí? Espera. Sinto isso. Pega o escravo! Já era. Isso foi feito o teatro. Já morreu. Pega o escravo! Não, 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 não. Vamo lá! Precisa de mudanças coisas que tem. A máquina da guerra come! Não pare de lutar, Guardião! Melecão bravo, hein? Você já fez. Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Até mais! Valeu!